Israel Espíndola foi conferir lá o ônibus da Justiça Itinerante, vamos ver. Nesta quinta-feira, os moradores do bairro Vila Alegre receberam atendimento da Justiça de Mato Grosso do Sul. O ônibus da Justiça Itinerante chegou logo cedo na rua Laor Pimenta Queiroz e ficou estacionado em frente à escola municipal Joaquim Marques de Souza. E logo, as pessoas que moram na região foram em busca do atendimento. A Maria Férix está com um problema com a companhia de água e esgoto. Ela buscou a solução junto à Justiça e aprovou o serviço. Muito bom, muito bom porque a gente às vezes não tem tempo de ir lá, não tem trabalho, às vezes não tem tempo de ir lá. Isso aqui é muito bom, maravilhoso. Facilita? Facilita muito. O Juizado Itinerante é um serviço permanente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que vai até a população para levar atendimento e solução de conflitos, como explica a conselheira Elisa Lopes. Os serviços que a Justiça Itinerante oferece são causas cíveis, nós atendemos causas cíveis de até 40 salários mínimos. Então, ação de cobrança, cobrança de aluguel, cobrança de dívida, acidente de trânsito, problemas de vizinhança, dentre outros. Todas as causas que vão até 40 salários mínimos a gente atende aqui no Itinerante. Então, as pequenas causas que são assim conhecidas. E também as ações relacionadas ao direito de família. Reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, dissolução de união estável, divórcio, guarda, pensão, regulamentação de visita, investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, inclusive o sócio afetivo. Todos esses tipos de demandas são atendidas aqui na Justiça Itinerante. Vale ressaltar que este serviço não é um mutirão e sim um serviço permanente oferecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Por isso, fique atento ao calendário, porque o ônibus da Justiça Itinerante pode visitar o seu bairro. Veja só o calendário da Justiça Itinerante para este semestre. Vale lembrar que o atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas. Por isso, é importante que você anote o dia em que o ônibus estará no seu bairro. No dia 17 de fevereiro, no bairro Vila Alegre, no mesmo endereço. No dia 10 de fevereiro e 24 de março, no bairro Nova Alvorada, na Escola Nelson Custódio de Oliveira. No dia 17 de fevereiro e 31 de março, no Parque São Carlos, na Rua Irmãos Kamesh. No dia 24 de fevereiro e 7 de abril e 26 de maio, no município de Selvíria. Nos dias 10 de março, 14 de abril e 2 de junho, no distrito de Arapuá. É um serviço permanente, colocado à disposição da população. Então, aqui no primeiro semestre de 2022, nós vamos estar atendendo nos bairros de Três Lagoas e também em Arapuá e em Selvíria, sempre de forma permanente. Não é um mutirão, ele vai continuar sempre, inclusive no segundo semestre de 2022.